Chamaram no barulho, ouvir um will, will, will O barulho da sirene Subir na BM, fugir dos seus two, two, two Mete maja na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Eu não sei, mano, mas é Vou desafiar o do França pra desempatar no final X1, eu e você Pra desempatar Eu não manjo dessas fitas não Cola pra cá, Apolo E aí, dá um salve na rapaziada Pede pra eles seguirem vocês no Instagram Aí rapaziada, sem maldade Me sigam no Instagram Que não me segue, entendeu E outra fita Aldeia campeã do desafio já A gente vai se matar por diversão Entendeu? Que a aldeia já foi campeão Aí, me segue lá no Instagram também Mês que vem tem som saindo Foi com muita dor no coração Chega pra cá do Santos E aí, mano? É, maninha, não deu pra Leste dessa vez Mais uma Mas foi com maior dor no coração Entendeu? Que eu tive que fazer isso aí Tá ligado? Leste é minha casa também Pois é, cara Mas acontece, acontece Vamos que vamos Acontece, é próximo a nós sair Pra quebrar vocês É igual o pai separado da mãe, tá ligado? Às vezes vai visitar o pai Às vezes vai visitar a mãe, né, velho? É Tá ligado? Aí acontece, né, mano? Dá uma tretinha Coisas da vida Então vamos lá, família Bora que bora? Tá louco, Big Mike na voz Uh, chegamos à grande final PDA versus Leste Pão, pão, pão Apolo versus Big Mike Big Mike começa DJ do França Ai É tudo no seu nome, parceiro E aí, na sua casa Naquele pique Pega a pipoca O lance, sei lá E vem Uh, uh Uh, uh Uh, uh Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Aí, é isso aí 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 Seja aldeia ou leste Isso que consiste Às vezes a gente perde Ou fica triste Mas a batalha não é isso Que existe E desse jeito eu vou fazendo Um bagulho fit desse hit E vou fazendo aqui Um bagulho que eu nunca fiz Como uma pose de MC Show falar que eu matei Até o último remanescente Agora eu vou ter que matar Gente da minha gente É Faz parte da guerra Derramar sangue, amigo Mas foi azar o seu E eu trombar comigo Ó só Tô dando a gaguejada Não tô na melhor fase Mas eu te ganho até nas travada Isso é sem problema Isso eu faço fácil E hip hop aldeia Eu defendo igual o Cássio Na boa fase lá em 2012 Você é Júlio César Pois nunca tá nada Você só faz pose Então dá uma ponte Pra mudar o universo Porque cê dá a ponte Eu te mato com o ponte e verso Tá bom, cara Pão, pão, pão Cê é louco, tio Tá maluco? Eu falo Tira de resposta Tira de resposta, velho Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Essa é a história De um anão que deixava A não deixava A não deixava Essa é a história De um anão que deixava A não deixava A não deixava Yeah Yeah Big Mike Tá gaguejando muito Sorte que não tem plateia Se não cê ia Passa vergonha na assembleia Tem diferença na frase De um MC que desliza na base Um desliza nas ideias É assim que eu mato um MC mais fraco E sem maldade aqui Hoje eu te ataco Eu sou Júlio César Mas Júlio César é imperador E se cê lembra César 2021 nacional Vou ser vencedor Vou competir Vou fazer o free Mas não me garanto Tem vários MC Bom por aí Se eu te trombar Vai ser da hora Mas que acabo com a sua vida Na final aldeia Missão nada é Missão cumprida Tio Eu não erro Continuo com as palavras Diferente de você O Apolo não trava Eu brinco Faço tudo isso Do jeito que eu quero Porque como MC Eu sempre fui muito sincero Meu Deus do céu Que raude pesado Minha família Pegue Mike Que atacou Apolo respondeu E o bagulho Tá como Daquela forma Vocês de casa São os jurados E participem Nem tenho que pedir Pra vocês votar Pelo amor Olha só Uma sacolinha especial É Uma sacolinha especial Não posso contar aqui ainda Demorou Demorou No problem E aí gente A votação Votação na tela O louco Podia ter 2x bacon mesmo E aí Tá voltando né Aproveita Vai lá no Insta dos Monstros Eu acho que todo mundo Conhece aí né Se é louco Tem nem como Os brabos O que que deu gente Meu coração tá doente Vamos lá Vamos lá Ai que saudade meu Da presencial Mas eu tenho muita falta Da plateia A plateia A plateia A energia principal Eu vou fazer Salve o filho Eu quero ver todo mundo 1 a 0 Apolo Terminou Começa E aí Tudo no seu nome Bichão Só vai DJ do França O cara que fala do forró O Big Mike Eu vou rimando Eu te sequelo Sem maldade aqui Com certeza eu não amarelo Você falou que eu sou O Júlio César Faz a reza Aqui na Copa Serra Mela No estilo Felipe Melo Mas sem briga Eu vou matar você Sem intriga Vou fazer o rap Pra você Ninguém liga Mas aqui Eu tô fazendo A minha partida Que é jogar crânio E agora acabar com a vida Eu não vou travar Não vou indagar Só vou me questionar Porque o MC E na minha frente Não vai atacar Eu entendi É porque ele é um bosta Não ataca pra segura E deixar Tudo só pra sua resposta Eu não Ataco e respondo Tanto faz Não sou igual você Que tem visão de pombo Então você sabe Que eu vou vencer Essa batalha Porque se você é pombo Você se contenta Com a migalha Você vai deixado demais Que é você Aê Pra bom PC Vai Vai Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Aê 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 Como eu disse É questão de folha Ataque e respondo depois Você responde Ataque e manda mal nos dois Isso que chama a atenção Sua opção Sinceramente Felipe Melo Quer ser seleção Mas pro Felipe Melo Eu vim pra seu capiroto Quem é Felipe Melo Em terra de Gabriel Giroto Deixa eu falar pra você Você é tipo Dudu Porque você não passa Se vê o Ralph Pitbull Essa que é a diferença Não sou Felipe Melo Sou líder de artes tensas Não de cartão amarelo Então pega a visão Que isso que eu dou passe E com certeza mano Você quer a vaga passe Ou não É brincadeira Sei que o senhor ficou iludido Sinceramente truta Acho que você tá perdido Eu lembro até da seleção Falei de cartão Você é mais iludido Que o Dunga Acha que é campeão Ah não Eu falei do Dunga Você não é não Você acha que é bom ou é ruim Deve ser o Filipão Ai Deus Cê é louco Gente Eu fiquei tipo assim É Você manja de futebol Então eu não sei O que você tá sentindo Mais ou menos É igual os caras falarem De Naruto Eu manjo só um pouquinho Não é pra criticar Nem Naruto Nem o futebol Não sei nem como Os dois é da hora Não Beleza Os dois é chave Mas é que tipo assim Ela não tem tempo Pra assistir futebol Eu não tenho tempo Pra assistir Naruto Então nós é vagabundo É tempo livre É tempo livre Saio do estúdio Aí tá passando o jogo do Corinthians É isso, isso mesmo Sempre em casa ou quando não tem tempo Coloco lá o placarzinho do lado Exatamente Segundo round de votação na tela Você participa, mano Estamos muito felizes aí com essa realização Começamos aí da melhor forma E pô A Batalha da Aldeia aqui junto com a Leste, mano Aqui é o Espaço da Leste, certo, família? Semana que vem tem gente aqui Sim, semana que vem, sábado que vem tem Leste Às 4 horas da tarde na Twitch Então não perde, meu Vai lá, você aí que tá vendo pela Twitch da Aldeia Isso Vai lá, segue a Leste, mano Vai lá, família Batalha da Leste na Twitch, você que tá aqui Assim que acabar a transmissão Corre lá no canal deles e segue eles Não, e deixa eu contar uma coisinha Caso vocês não saibam Esse não é o primeiro desafio Um monte de gente Gente, nunca vai ter Leste versus Aldeia Já teve uma vez Caso vocês não saibam Teve, vai lá Procura lá no canal Tanto da Leste quanto da Aldeia Se eu não me engano, né? Isso aí Vai lá e procura E o que aconteceu aqui, Bob? É, né? Daquela forma É, né? Terceiro round Ah, cê é louco Terceiro round É isso, família Cê é louco Terceiro round Última do dia Pelo amor de Deus Só tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí, vamos lá Ó só, ó só Vamos lá Agora virou, pô Agora virou É tipo o volante Eu sou o mais brabo da pelada É futebol de rua O mais brabo da quebrada Ó só, sou cristiano Enquanto você não é nada O que eu tenho de gol Você tem de perna quebrada É quatro Não sabia, mano Mas não dá nada É assim Eu vou me acuspo, mano Na outra eu rimei duas Rimei metade Só pra você ver que eu te mato Só com metade da habilidade Você acha que a habilidade É seu CR7 Te mato, sua morte Vai aparecer no R7 Mas tá tudo bem Se você quer CR7 Cê copia os do RJ Seu sonho é CL7, Jão O Apolo te mata aqui no estúdio Pra ganhar de mim Estúdio adversário Mas tudo bem Se você quer ser Cristiano Ronaldo Eu domino essa área Então me chama de Romário No L7, sou R7 Só que eu sou o DJ O sample que seu rimo arrombado Eu que lancei Então aprende, mano Que agora cê toma um soco E aí cai o dog Aí na sua mente deu um oco? Demorou, não deu oco Hoje cê vira freguês Cê não é R7 Hoje vai explodir igual GR6 Sem maldade, meu mano Eu corto seu pote GR6 Te ganho, dá um salve Pros estilo coiote É o estilo coiote É o salvador da rima Mas desse jeito, mano Você não aumenta o clima Lembra do estilo coiote? Não lembro não Mas lembro do Cracolândia Você ganha a ilusão O estilo coiote Ele foge igual Papalégua Te ganho bigode infininho Com o cabelo na régua Mas tá tudo bem Meu mano, eu faço minha levada É as vergonha pra mídia Mas orgulho pra quebrada É o orgulho pra quebrada Mas algo deu errado Bigodinho nem tem Cabelinho mal disfarçado Isso que é foda Aí sua ponte não veio à tona Por isso que você rima Mas se emociona Eu não me emociono Pra isso não foi o bastante Pior é você sem degradê Com umas rimas degradantes Aí não dá pra bater de frente Isso é verdade Pena que é sua mente Que está atrás das grades É isso Máximo respeito aos dois MCs Mas antes disso, mano Máximo respeito aos dois DJs da casa Falei do DJ R7 DJ Adam, DJ do França Aí, aí, rapidão Resposta, responsa Eu falei do DJ R7 Mas é o DJ da linha 7 Aí, ó E o Adel Beats, monstro JL7 Aí, quem ganhar tem o beat, hein Pro outro som, tá ligado O louco, da hora, da hora Mais um pra estragar Família, votação É o último round da tarde Infelizmente Infelizmente, né, mano Mas, felizmente Infelizmente, hoje o dia foi maravilhoso Com certeza Segunda galera de casa É, a Paulo, família Campeão do desafio É, boa Campeão, caralho Aí, satisfação Feliz Vamos aí, vamos aí Freestyle do campeão Boombapzada Não, antes de tudo Muito feliz Porque foi um MC da casa Que ganhou A premiação O André A premiação Foi embora E aí, família O Soldi Meu mano, o Soldi Pega aí Deixa uma peita O Soldi, hein Uma peita monstra, parça Olha isso Cê é louco Chave Chave, chave Sou muito féssima Soldi é muito foda Ei O Soldi